Alô engenho, trevo de Maré Paula, vamo puxar geral Somos gigante, isso é que te dói, engenho ultrapassado, o trevo de liderança Somos gigante, isso é que te dói, engenho ultrapassado, o trevo de liderança Somos gigante, isso é que te dói, engenho ultrapassado, o trevo de liderança Somos gigante, isso é que te dói, engenho ultrapassado, o trevo de liderança Alô Alex, o Ed, vamo pegar geral, Evandro, Marcelo, Goião, geral, cumpadi Quero ouvir Sai! Quero ouvir Sai! Somos gigante, isso é que te dói, engenho ultrapassado, o trevo de liderança Somos gigante, isso é que te dói, engenho ultrapassado, o trevo de liderança